A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que temos uma dinâmica bastante interessante. Resume-a num sorriso com um brilho nas olhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto foi uma ideia do GEFAC, Grupo de Etnografia, Faltor da Academia de Clima, que faz pesquisa em etnografia já desde o início da sua existência, desde 1966. Etnografia não é só o mundo rural, então desde o último trabalho que o GEFAC está a trabalhar em etnografia urbana. Tomando o mote das comemorações do primeiro centenário da República, decidimos porque não. já era um trabalho que tínhamos em mente. Vamos pesquisar sobre as repúblicas, que é já aqui ao lado. Nós tentámos desenhar uma espécie de planta de uma hipotética república. Não quisemos individualizar nenhuma república em particular, embora tivéssemos trabalhado apenas com sete repúblicas. Sim, entrevistas, mas algumas repúblicas não foram entrevistadas, mas que nos forneceram material para a exposição. Acabámos por trabalhar com poucas, mas tentando representá-las a todas, se isso for possível. A nossa ideia aqui é mais deixar as pessoas com vontade de visitar uma república do que pensar que vêm aqui conhecer uma república. Moro aqui na república há seis anos. Vivo aqui desde setembro de 2005. Dois anos, dois anos e meio. Vinha com todo aquele sonho de viver Coimbra tal e qual como me contam. A partir do momento em que vemos que a pessoa se adaptou ou não, entra, consoante haja vaga ou não, para a casa. Partilhamos uma série de coisas práticas, que inclui o espaço, a nossa alimentação, mas partilhamos também uma série de outras coisas que são mais subjetivas. Aqui acabamos por fazer uma nova família. Há uma fama grande das repúblicas, mas será que as coisas ainda são como eram há uns anos atrás? Há décadas. E foi isso que quisermos ver. Parece-me, e a nós, que as casas são vivas e há um espírito muito forte de comunidade, de fraternidade, muita solidariedade e que faz com que a história das casas permaneça e que se queira respeitar essa história. Conheces imensas histórias, conheces pessoas diferentes, às vezes todos os dias, é sempre uma aventura. Portanto, nós temos as responsabilidades de gerir a casa, de nos preocuparmos com, não só connosco, mas com as pessoas que vivem connosco, porque também nós dependemos delas e elas dependem de nós. Muitos acham que aqui é festa todos os dias, que não há responsabilidade nenhuma, que nós estamos aqui só para fazer festa e para não fazer nada. Isto é acedência sempre, não é? Nas partilhas acedências, de parte a parte, vou-me adaptando. Só o facto de olhar para as paredes desta casa e de ouvir as histórias e saber que já viveu aqui, já viveram aqui muitas pessoas antes de mim, eu sinto-me, fascina-me e inspira-me muito. Há sempre esse caso das personalidades, que atualmente são grandes personalidades no nosso panorama, que passaram por repúblicas, desde o conhecido Zeca Afonso, que viveu em várias... Viveu, isto é, ele ia passando várias e dormindo aqui e ali. Há um poema ainda escrito, o teto do mendigo na boa baela na parede da casa, que nunca foi apagado. Eles pintam várias vezes a parede do quarto e nunca passaram por cima desse poema. Há o caso do Palácio da Loucura, do Herbert Welder, que foi um dos fundadores, se não estou em erro, o precursor do palácio. Tem lá um poema inédito, se quem quiser pode... Escrito na parede, o Herbert Welder. Paz, Paz! Encontramos casas velhas, porque o são, tem muitos anos, mas também encontramos, na maior parte das casas, eles próprios fazem obras dentro da casa, esforçam-se, passam o fim de semana a trabalhar. Os apoios que a República tem são os serviços sociais da Universidade de Coimbra. Ponto. Em termos de estoque, todos sabemos que o estoque dos armazéns tem diminuído cada vez mais. Basta vermos a lista de alimentos que haviam há cinco anos atrás e que nos eram fornecidos a 50% do preço e agora temos carne de porco, carne de peru e pouco mais. Mas também não nos podemos queixar muito porque as facilidades que temos são um bocado devido a eles. A República já é antiga e, como tal, há um cano que se fura, há uma parte do teto que cai, há um chão que começa a ficar obsoleto, uma pessoa pode cair para o andar de baixo. A Universidade reconhece às repúblicas um papel importante, não sequer perder isso no fundo, mas provavelmente necessitariam de mais obras. Mas há casas, por exemplo, que não querem perder a sua identidade. Em muitas casas, e eu sei por experiência própria, que querem manter a sua casa viva, fazem todos os esforços, havendo um encontro entre as várias gerações, para que a casa se mantenha de pé. Temos o centenário, caso não saibam, é o aniversário, mas existe a presunção com o ano de uma República que vale a 100 e então chamamos o centenário ao nosso aniversário. Que é uma festa onde, um dia, onde vêm cá todos os que por cá passaram. Muitos senhores, por exemplo, há relativamente pouco tempo, sei lá, dois meses, alguma coisa assim, apareceu aí um antigo, nessa altura teve que vir a Coimbra e decidiu, pronto, passar aqui na Raja. E, claro, acolhemos logo uma garrafinha de um binhão ali, como deve ser, que era para ele, é pá, sim senhora, os modos ainda não mudaram, recebem aqui as pessoas, como deve ser. Fica aqui feito o convite devidamente autorizado, porque não se convida alguém para ir à casa de outra pessoa, mas devidamente autorizado pelas repúblicas, fica o convite feito para as pessoas visitarem as repúblicas de Coimbra.